Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nália, tudo bem? Tudo ótimo e você? Boa sexta-feira, Elivaldo. Ontem nós tivemos lá no Supremo Tribunal Federal a decisão dos ministros, por oito votos a três, decisão de tornar réu o presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros. Essa situação do senador Renan, por enquanto, não o impede de presidir o Senado Federal. Ele se torna réu numa ação por desvio de dinheiro público, por ter contratado, usado verba de gabinete para pagar uma locadora de veículos, sem que a locadora tenha prestado serviços efetivamente ao seu gabinete. Lembrando que Renan Calheiros tem doze ações movidas contra ele, oito ligadas à Lava Jato, agora ele se torna réu a partir de uma decisão do Supremo. Como o Supremo não decidiu ainda sobre aquela ação que define a linha sucessória da presidência da República em casos de réu, ou seja, autoridades que respondem a crimes, isso deve ficar só para depois do recesso do Judiciário, ele vai concluir o mandato de presidente do Senado, e depois o sucessor aí prossegue tudo da forma como está. Mas é embaraçosa a situação do presidente do Congresso Nacional. E lá em Parnaíba, Elivaldo, o vereador Carlson Pessoa abriu mão da disputa da presidência da Câmara Municipal de Parnaíba após fechar acordo com o vereador André Neves, do PTB. Agora a disputa segue com dois candidatos, o segundo nome é o da vereadora Neta Castelo Branco, que já foi presidente da casa por três vezes. Vamos ouvir aí a desistência do vereador Carlson. Nós tivemos uma reunião essa semana, reunimos nove vereadores, eu recuei, recuei, chamei, olha, vamos, coordenando a reunião, recuei, eu vou tirar meu nome, já que meu nome está posto, eu vou recuar o meu nome, alguém aqui quer ser candidato a presidente? Foi aí que o vereador André Neves e o vereador Geraldo Alencar estão formando a base dos partidos eleitos na oposição atual, e o nome do André foi ventilado por esses vereadores. Olha, lamentavelmente nós temos, eu tenho dito isso aqui na casa, e também vou repetir, lamentavelmente nós temos uma mesa diretora retrógada, com dez nomes, um parlamento com dez nomes de 17 para uma mesa diretora, isso é retrocesso. E o presidente quer assumir, o presidente quer assumir a Câmara, vai ter que trabalhar isso, nós precisamos reduzir essa mesa diretora para cinco nomes, até porque na disputa, ela passa a ser mais democrática, vê o melhor nome. E a gente tem a situação aqui de Teresina também, Alivaldo. Exato, Nádia, hoje a sucessão do vereador Luiz Lobão tem um candidato lançado, que insiste em manter a sua candidatura, será o novato do plenário, o vereador Joaquim do Arrujo, do PRB, PRP. Por outro lado, na base de apoio do prefeito Firmino Filho, o nome mais comentado é do vereador Jeová Alencar. Embora ele tenha, não há falha abertamente, que é candidato, mas, segundo informações de bastidores, Jeová Alencar já conta com 25 apoios declarados, dos 29 vereadores. Sendo verdade, não tem concorrente. E a gente vai ver agora o que disse o governador Wellington Dias, que esteve com outros governadores, junto com o presidente Michel Temer, na reunião que era para discutir a divisão da lei da repatriação. Houve um acordo para o pagamento já no dia 10 deste mês, mas os estados também vão ter que, em contrapartida, criar mecanismos de contenção de gastos. Um termo de acordo, onde, de um lado, a União se compromete ao pagamento, coloca o dia 10 como data deste pagamento, e, do outro lado, os estados, no mesmo termo, desistem da ação e de qualquer efeito de novas ações futuras sobre multa de repatriação. Do outro lado, eu diria que foi a parte mais importante do encontro, por uma posição voluntária dos governadores, o compromisso com a austeridade fiscal, o compromisso com o controle das despesas, com o equilíbrio da previdência, o equilíbrio atuarial, o equilíbrio financeiro, pensando em ampliar investimentos. Nesse caso, serão 27 unidades da federação, 27 estados e o Distrito Federal, que, juntamente com a União, vão adotar, a partir de agora, medidas que se somam às que já foram adotadas, e aquelas que dependem do Congresso Nacional, nós vamos trabalhar juntas. Outras que dependem dos estados, cada estado vai agir. Bom, o governador que viaja junto na comitiva com o ex-presidente Lula para os funerais do ex-presidente cubano, Fidel Castro, que vai ser executado agora no início da próxima semana. Elivaldo, falar em PT, como anda a sucessão da senadora Regina Sousa, que preside o diretório regional do partido? Nádio, o PT realiza nos dias 8 e 9, aqui em Teresina, na próxima semana, portanto, um encontro com prefeitos eleitos, vices e vereadores do Piauí. Avaliará o desempenho do partido nas eleições municipais e deflagrará também o processo de discussão sobre a sucessão do diretório estadual. Regina Sousa, senadora, não será candidata à reeleição. O esforço do partido é evitar divisões, disputas internas, considerando as dificuldades políticas que atravessa. E nesse processo todo de buscar uma unidade, um candidato de unidade, surge o nome apresentado por duas das tendências petistas. O de um deputado federal Assis Carvalho seria, no caso, um candidato de consenso no Partido dos Trabalhadores. Se emplacar, será a primeira vez que Assis Carvalho dirigirá o Partido dos Trabalhadores.